Deus está se movendo Sobre nossa nação Nossos jovens e crianças terão visões Os nossos velhos sonharão Os nossos filhos profetizarão O que plantou os nossos anciãos Colherá a nossa geração Faz tudo novo, de novo Não te cansas de amar o teu povo Nossa esperança está em ti, Emmanuel Faz tudo novo, de novo Não te cansas de amar o teu povo Nossa esperança está em ti, Emmanuel Os nossos velhos sonharão Os nossos filhos profetizarão O que plantou os nossos anciãos Correrá a nossa geração Correrá a nossa geração O teu povo Nossa esperança está em ti, Emmanuel Faz tudo novo, de novo Faz tudo novo, de novo Faz tudo novo, de novo